Vai começar a batalha! Eu chego nessa fita agora, você treme na base Cheio de espinha, mano, não conhece o Akinazi Mas aí, eu até falei de Akinazi Só que o rap é foda, o rap é Akinazi Otário, agora eu sigo improvisando Você é o NT, mas não ganha nem tentando Pode tentar, que você não vai conseguir Rap não é Pokémon e você não vai evoluir Cala sua boca, meu parceiro, sem nerose Aqui o rap é quem nasce, aqui o rap morre, tá ligado? Olha só, meu mano, eu chego aqui pesado Tá imitando o muçulmano, na verdade, meu parceiro Na moral, tá parecendo um samurai Rimando no nacional, e aqui eu digo pra você O verso é chique, se você tá que nem samurai Prazer, eu sou o Cid Você é o Cid, agora eu mando nessa track Já que você é o Cid, se endireita no rap Agora no freestyle, você leva uma bifa Eu sou o muçulmano, sua prima é uma latifa Minha prima não é latifa Só que a sua prima é tão piranha Faz cosplay da minha califa, tá ligado? Eu chego na sessão do improvisado Cala sua boca, se é o muçulmano guiado Sua prima faz cosplay da minha califa O rap exala, ela é a minha califa E eu sou o Cid, bengala Otário, tá entendendo, né? Cusão, fica zen Nós fazendo um vídeo pornô, você é o cameraman Cala sua boca, meu parceiro Olha só na disciplina Só virando ator pornô Pra você ter com a vacidade de comer uma mina Tá ligado? Eu chego na sessão, meu parceiro Pra plateia Você só come mina no pornô Porque é com você faltar ideia Não, não é ideia O verso avassala O carro é a ideia Botei sua prima no porta-mala Aí você vê, cuzão A ideia que é avulsa Freestyle que é pesado No seu sangue é que não pulsa Beleza, meu parceiro Mas a rima eu te estouro Pôs minha prima na porta-mala Sua mãe eu fui do meu colo Tá ligado? Chego aqui no fim Desculpa, mas Você não pode ser chamado de bom MC Faz barulho pra batalha Aê, por além de rima Quem gostou mais da rima do Mike? MT E aí, vamos botar com vontade, né, tio? Mike MT Mike 1x0 Mas maluco Eu chego no improviso Não mandou uma pante lá E ganhou o primeiro Quer mais panela que isso? Tá ligado Olha só, meu mano Eu chego agora aqui pesado Eu chego aqui somando Agora aqui, meu mano A rima não cessa O Mike começa a rima Aí eu pergunto Mike, que porra é essa? Tá ligado? Pegou a referência no trocadilho Tá ligado, mano Eu chego aqui no ofício O seu freestyle Agora eu anseio Você quer mão pra você Toma minha mão com o dedo no meio Otário Essa você não pega Eu vou fazendo freestyle pesado Moleque, cê desapega Eu vou mandando até na disciplina É quatro versos Não gritaram pra você Cê não manda uma boa rima Mas na moral Não adianta chorar Você vai embora chorando Ninguém vai consolar Cala sua boca, mano Você é escroto Essa mão que cê mostrou o dedo do meio Sem ser Não fui bate punheta Com a outra Tá ligado? Olha só, meu mano Eu chego no improviso Não gritaram pra minha rima Tô aprendendo contigo Agora eu passo Um estardalhaço Você falou Vai maluco Maluco Agora te deixa em pedaço Otário Otário Se liga Arrima em brasa Ainda chamo um motogoy Pra entregar os pedaços Na sua casa Cala a boca, meu mano Você não é freestyleiro Ele se deixa em pedaços Meu rap é por inteiro Tá ligado? Olha só Você é um demente Meu rap é por inteiro Estraçalha a sua mente Agora no freestyle Você leva a derrota Seu rap é por inteiro Mas você é inteiramente um idiota Otário Agora você vacila Vai que chega pesado Mano No verso que te aniquila Beleza, meu parceiro Eu chego no improvisado Quando eu ganho eu fico feliz Mas se eu perco, mano Eu ganho aprendizado Tá ligado? Olha só Você é escroto Eu ganho aprendizado Nunca desisto Me aqui pra matar esse bobo Quando eu ganho Fico feliz Esse é o compromisso Você fica feliz quando ganha Nunca aconteceu isso Agora tio Agora o Mac atira Você sempre vem Sempre perde na primeira fase Do vila E aí, faz barulho pra batalha Por ordem de rima Quem gostou mais da rima do MT? Adoro vocês Mais Mais que próxima fase